Vamos lá, e aí, vida tá indo, como chegou os Estados Unidos? Então vamos lá, depois dessa fase, né, que eu voltei, eu decidi pedir baixa, isso foi em finalzinho de 2010, né, aí eu peguei e falei assim, caramba, eu vou retomar as coisas que eu tinha, que eu tinha... Eu fazia treinamento, né, de brigada de incêndio nos condomínios, nas empresas, legal. Aí eu peguei e falei assim, caramba, preciso acionar os contatos. Aí liguei para um amigo meu, Silvio, abraço para você, Silvio. E o Silvio pegou e falou assim, eu perguntei para ele, cara, como é que está aí? Ele trabalha numa grande corretora de seguros em São Paulo, e ele falou assim, Alê, dá um tempinho aqui que eu vou ver umas coisas e tal, mas logo, logo a gente vai te chamar, nós precisamos de um instrutor aqui. Beleza, eu já tinha trabalhado com eles em 2006, lá atrás. Aí ele ligou para mim, Alê, está de boa aí, está à disposição? Eu falei, sempre. E aí eu comecei a dar continuidade àquilo que eu tinha lá atrás, né? E aí comecei a desenvolver mais essa questão de treinamento, abrir uma empresa, né, que essa empresa existe até hoje, a gente está dando continuidade a esse trabalho. E a gente vem fazendo esse... Empresa do quê, exatamente? De treinamentos de brigada de incêndio e assessoria. Que tipo de assessoria? Aquela assessoria que a gente dá para os condomínios que precisam de fazer alguma adequação de normas que o bombeiro exige, como instalação de splinters para o AVCB, o auto de vistoria do bombeiro, né? E eu tenho muita gente linkada nesse meio, então foi uma coisa bem legal para a gente, entendeu? Tá, e aí vamos lá, como você chegou aqui? E aí, vamos lá, aí nesse período, né, eu fui casado duas vezes, eu estava já com a minha segunda esposa e houve uma segunda separação, né? Então hoje eu sou divorciado. O que aconteceu? Os meus filhos mais velhos, eu tenho três, Cauã, Ian e Dudu, Dudu está em São Paulo, beijão para o Dudu, beijão para o Ian, beijão para o Cauã, eles estão assistindo aí. E ele vai completar 11 anos dia 29, tá? Oh, happy birthday. É isso aí. Aí eu pensei assim, os dois mais velhos já estavam aqui, morando aqui. Já mais... Com a mãe. Com a mãe. Mais de quatro anos, mais ou menos isso. E sempre tinha aqueles perrengues, né? Pai, tem um dinheirinho aí? E na época o dólar estava a quatro reais. Aí eu falei, caramba, esses caras vão me levar à falência, né? E assim, na época eles eram adolescentes, estavam estudando ainda, estavam no high school aqui. Aí eu falei, caramba, eu preciso dar um jeito nisso. Foi aí que eu comecei a cogitar a possibilidade de vir para cá. Eu falei, caramba, mas eu vou ter que deixar tudo, largar tudo. Geralmente, de novo. Bom, eu já fiz isso uma vez. Fazer a segunda, é só seguir um padrão, né? E aí eu falo para as pessoas que estão interessadas em sair daquela zona de conforto, mas não conseguem. Você nunca vai conseguir sair da sua zona de conforto se você não der o primeiro passo. E o primeiro passo qual é? É simplesmente você começar a visualizar aquilo. É na mente, né? É na mente que acontecem as coisas. Aí depois eu fui para o papel. Eu fui planejar. Eu sou muito planejador. Eu gosto de colocar muito tudo no papel, visualizar detalhe por detalhe. Eu aprendi muito sobre essa questão. Eu acho que funciona muito. E com esse planejamento, eu peguei e decidi vir para cá. Eu vendi tudo o que eu tinha no Brasil. Só deixei a casa lá. E juntei uma grana. Falei, esse dinheiro é para manter... Me manter e manter meus filhos durante três meses. E você foi para onde? Para onde você veio? Aí eu vim para Utah. Foi para o estado de Utah. Utah, exatamente. Agora, mais uma dica, Paulo, que eu sempre acompanho o seu canal. E as dicas, eu acho que são muito válidas. Sempre, gente, quem tiver intencionado de vir para cá, para os Estados Unidos, busque uma cidade, um estado que você conheça alguém. Perfeito. Porque senão, vai ficar muito pior. Muito pior a sua experiência. E eu tenho um amigo, o Elão. Abraço para o Elão. Esse cara aí, cara, do coração. Tirando que não presta gente boa demais. É, assim, só uma coisa que é boa. O resto não presta. Mas, cara, gente fina. E ele pegou e falou... Eu estava até intencionado em vir para a Flórida, tá? Porque eu sempre quis conhecer a Flórida, Miami, cara. Isso aí era, para mim, uma coisa... De outro mundo. De outro mundo. Aí ele falou assim, cara, vem para cá. Aqui é um lugar bom para criar os seus filhos, né? A gente tem uma coletividade com o pessoal da igreja e tudo mais. Vai ser uma coisa bem legal. E eu falei, beleza. Então, eu vou plantar. Aí eu cheguei. Esse meu amigo me recebeu. Sozinho, então? Sozinho. Eu e minhas malas. E aí